Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindo a nossa família Um Poucos de Tudo. Pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês pra mostrar algumas pronta entregas minhas que foram vendidas. Por que eu tô gravando esses vídeos assim? Pra poder incentivar vocês, né, que às vezes tem aí um monte de pronta entrega e não sabe como divulgar os seus trabalhos. Gente, é muito importante divulgar os nossos trabalhos nas nossas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, no store do seu Face. Tem um grupo que chama Marketing Place, que ele é do, né? Acho que no Brasil inteiro tem esse grupo de vendas. E nos grupos de venda da sua cidade que você curte lá, né? Que você é membro. Então, é muito importante. E eu fiz várias vendas aí, né, com os parentes meus que veio aqui passear na minha casa, né? Umas coisas aqui que eles estão levando, né? Eu vou embalar tudo. E pra vocês verem como é importante a gente ter prontas entregas, não... Às vezes você fala assim, ah, eu fiz um tapete, faz uma semana que eu publico e não vendo. Gente, sempre na hora certa, aquilo que eu sempre falo pra vocês, Deus vai enviar as pessoas certas pra comprar as suas peças. Não precisa ficar desesperado, apavorado, que não tá vendendo. Na hora certa você vai conseguir vender. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo o que eu tinha, né? E as coisas que já foram vendidas. Então, agora eu vou mostrar e depois eu vou tá embalando pra poder tá mandando. Ó, esse aqui é recente no canal, né? Eu fiz esse jogo de banheiro. São três peças, mas a pessoa quis comprar só duas peças porque eu disse que o banheiro é pequeno e não ia caber o tapetinho do pé do vaso. Então, comprou o tapetinho maior e o tapetinho da tampa da bacia, ó. Então, esse joguinho aqui. Então, ficou um tapetinho a bus que depois a gente vende ele aí separado. Eu posso até, né, ter uns materiais aqui que eu posso tá usando depois e tá fazendo um tapetinho pra poder fazer mais um joguinho de banheiro. Então, isso aqui é um... Deixa eu pôr ele aqui, que depois eu vou embalar e mostrar pra vocês que tem embaladinho. Esse aqui é um joguinho que tava na pronta entrega, daquele vídeo de promoção, foi vendido também, ó. São dois tapetinhos, ó. Esse ele tá assim, gente, ó, porque eles estavam dobrados, tá? Então, tem esse, são dois, e o parzinho, e esse aqui, ó. Então, vendi esses dois parzinhos, esse parzinho aqui, ó, esses dois. Quem quiser saber preço que eu vendi cada coisa aqui, eu tenho vlog de todas as peças minhas aí no canal. Quem quiser saber, vai falar, por quanto será que ela vendeu? Então, você olha lá, tá? Que tem lá no vídeo da promoção. Esse aqui eu não vou falar o preço porque tá lá no vídeo de promoção. E todos eles têm vlog aí no canal. Esse aqui, ó, foi um vídeo recente que eu fiz também, do tapete Cronos, que eu fiz da videoaula da Luísa Delugue. São dois tapetes menores, dois tapetes menores, ó, assim, e o tapete maior, que é um jogo de cozinha. Só que, o que que aconteceu? Eu vendi separado, esse aqui vai pra uma pessoa, ó, esse aqui vai pra uma pessoa, que é a passadeira, e esses dois aqui, que é o joguinho, vai pra outra pessoa. Então, eu vendi, a pessoa falou pra mim, você vende separado? Eu queria só esses dois. Eu falei, vendo? Aí, vendi esses dois aqui pra uma, e a passadeira pra outra pessoa. Então, tá aqui, depois eu vou tá embalando e vou mostrar pra vocês tudo como que eu embalei, tá? Esse daqui também, ó, eu fiz a videoaula desse jogo de cozinha, olha que lindo. Quem quiser comprar, eu faço a cor que você quiser, ó. Modelo, ó, ele é assim, aqui é a passadeira, ó. Passadeira, esse aqui, o joguinho foi vendido completo, a passadeira, e os dois pequenos, ó, os dois menores, que é assim, ó. Esse, e esse aqui, ó. Então, foi vendido esses daqui. E eu dei de brinde... Passar tudo de novo? Vai. Ó, aí esse aqui, ó, era o tapetinho que eu fiz pra... Pra dar de brinde, né? Com o jogo de tapete e cronos. Só que aí eu dei pra uma pessoa, esse daqui, ó, de brinde, que era o tapetinho do brinde mesmo, né? Pra que pagou... Dei pra uma das pessoas que comprava. E vendi também esse daqui, ó. Esse daqui também, ó. E eu tenho mais um desse aqui, tá? Lá no vídeo, que tá R$25,00. Era, é... R$30,00 cada um. E acima de dois era R$25,00, saia R$50,00 os dois que eu publiquei lá. Então, eu vendi isso aqui por R$25,00, porque a pessoa comprou um monte de coisa minha. Então, eu fiz por R$25,00 pra ela. E por último, eu vou mostrar aqui pra vocês também, que eu já mostrei o vídeo aí pra vocês, que é desse jogo de cozinha, que eu vou estar embalando também. Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui. Esse jogo de cozinha aqui, que é a... Que eu fiz aí de encomenda, que eu trabalho com pronta entrega e encomenda, tá, gente? Ó, esse joguinho de cozinha aqui. Eu já mostrei aí. Tem o vlog de produção aí no canal. E a passadeira de um metro e meio que a pessoa pediu, ó. Passadeira de um metro e meio. Então, tá aqui, ó. Então, quem quiser saber o valor de todas essas peças aqui, entra lá na minha... Esse aqui eu não sei se eu falei no vlog de produção, mas esse aqui é R$170,00 o joguinho, tá? Que eu fiz pra pessoa. Então, esse aqui era o encomenda que eu fiz aí, ó. Lindo, né? Então, tá aí, gente. Esse aqui são todas as peças que vai estar indo embora. Agora, eu vou embalar tudo. Depois, eu volto mostrar pra vocês como que ficou tudo embaladinho. É... Aí, pra vocês... O jeito que eu faço, tá? Então, já que eu volto. Pessoal, então, terminei aqui as embalagens, ó. Ficou assim, ó. Aqui é o jogo de banheiro, né? Que eu falei pra vocês. Esse aqui é o joguinho... Que é os dois... É, o parzinho. E mais esse aqui eu fiz junto. E esse aqui é aqueles dois... Que é o tapetinho menor. Não, esse aqui é a passadeira. A passadeira e o tapetinho... Que vai de brinde com esse aqui. Então, esse aqui... Esse aqui é os dois menores, né? Do jogo de cozinha Cronos. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui vai pra um lugar só. Esse aqui vai lá pro Paraná. Ó, tudo isso aqui, ó. Vai lá pro Paraná. Esse aqui é de outra pessoa, ó. Esse aqui é o jogo de cozinha. Com esse daqui. Que vai pra São Paulo. Esses dois aqui. E esse daqui é a encomenda também. Que é lá de São Paulo. Que é a pessoa que é a encomenda que eu fiz. Depois tem as outras coisas, né? Que ainda falta fazer. Depois eu vou tá mandando pelo correio. Então, tá aqui. Então, era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Tá? Pra incentivar vocês aí... A não desanimar. Não desanima. Que na hora certa, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Na sua frente. Que vai procurar os seus trabalhos. E não desanima de fazer pronta entrega. E fala, ah, eu tenho um monte de pronta entrega. Eu não consigo vender. Você vai ver. Ó, acredita. Só que você faz assim, acreditando. Que vai dar certo. E que você vai conseguir vender. Não fica falando palavras negativas. Ah, eu não consigo vender nada. Eu não consigo... Eu faço. Eu não vendo. Não fala mais palavras negativas. Fala, eu vou vender em nome de Jesus. E você vai conseguir vender. Tá bom? Então, ó. Beijo pra todos. Fiquem com Deus.